O vereador Joaquim Alves foi procurado por moradores do Santa Rosália, que esperam por melhorias na quadra do bairro. É um lugar muito bonito, você pode ver que tem muitos poucos bairros que tem uma área de lazer como essa aqui, mas está completamente abandonada. Eu sei que essa área aqui, há anos atrás, foi muito bem frequentada pela população aqui, inclusive com futebol aqui na quadra, é família trazendo os filhos aqui, você vê que é uma área muito bonita, hoje já não existe mais. As crianças revelam que não tem onde brincar e que tem medo de passar no local. Ultimamente eu não tenho vindo não, porque não tem luz aqui de noite, não tem luz aqui, aí é ruim, tem muita sujeira, aí não dá para andar, tem muita árvore. A situação é precária e os moradores da região reivindicam um local adequado para os filhos brincarem, além de melhor iluminação, segurança e limpeza nas ruas em volta da quadra. Eu acho muito escuro, tem muita árvore, é muito sujo e eu tenho medo. Eu acho que está abandonado sim o bairro aqui, eu acho que a prefeitura tem que olhar mais pelo bairro aqui, mandar limpar, ter muita sujeira e ajeitar aqui, mandar rodar as árvores. O mato toma conta do local e até das calçadas. Ana Amélia diz que não tem como andar na rua e que o mato alto atrapalha a visão dos motoristas, deixando o trânsito perigoso. Quem sobe da rua campestre e vai atravessar a rua Goiânia não tem visão de cima, que é da rua Goiânia, né? Então tá todo dia que sai minha filha da escola aqui às cinco horas, eu venho buscar ela aqui na esquina de medo de acontecer o acidente. O vereador Joaquim já encaminhou ao executivo o pedido para melhorias no local e aguarda providências. A gente vai lutar para que a população tome conta dessa área aqui. Não deixar para pessoas que vêm aqui só para fazer as coisas que não devem ser feitas aqui, porque aqui é uma área de lazer, uma área da população. Nós vamos lutar muito para isso, para que a população retorne para aqui, para poder praticar seu esporte, ler, fazer diversas atividades, que aqui é uma área própria para isso. A Secretaria de Esportes diz que a quadra já foi reformada várias vezes e que agora estão aguardando a liberação de verba para uma nova reforma. Mas o secretário espera poder contar também com a colaboração dos moradores. Nós vamos tentar fazer a quinta inserção de melhorias naquele espaço, que as administrações anteriores já foram feitas quatro inserções. No ano passado nós fomos lá, inclusive fizemos algumas melhorias, limpamos, fizemos a demarcação na quadra. Agora o que a gente espera, a gente conseguir, até nesse nosso momento que estivermos aqui na Secretaria, arrumarmos uma dotação assamentária para fazer essas melhorias lá, que a população nos ajudem também a preservar esse espaço.